Começamos bem, família, começamos bem. Tô blind. Ih, tô cego. Sou detetive, detetive, detetive. Primeira vez que detetive aparece no canal. Como detetive eu posso examinar as pessoas pra saber se elas mataram a X segundos atrás, se elas mataram alguém. Irado. Primeira vez que essa profissão aparece aqui pra mim. Agora se eu vou conseguir usar, aí eu não sei. Não, não vou conseguir usar, porque esse arrombado! Esse inútil, vagabundo, maldito, a primeira vez que apareceu, a puta da profissão! Primeira vez que apareceu o detetive no jogo, no canal, aí você arrombando. Vai lá e me mata com dois segundos. Não fui eu, cara. Ô Victor, eu te vi saindo do corpo, eu só tava esperando o Time Lord voltar, porque se eu reportasse... Aí o Felipe ia pistolar, mas ninguém... Não, tu não viu nada, cara. A gente tava junto ali. Tu deu uma relinchada. Peraí, mocha, não fui eu. Tu deu uma... Eu não ia matar não, mas ele falou que estourou minha hemorróida, eu tinha que fazer isso. O Vitor... O fogotó do Vitor, cheio de sangue na pata, velho. Cara, eu ia experimentar o detetive pela primeira vez, cara. É mesmo, cara? Como é que você se sente? Ih... Vota arrumado. Arrumado, desculpa. Ah, ele se matou. Não, o Mosca morreu? Como? O Mosca morreu. Que que foi isso? O Vitor, o Vitor. Ele matou o Mosca. O Vitor não votou ainda e matou o Mosca. Como ele matou o Mosca? Como? Eu chutei. Ah, caô. Ah, caô. Eu botei major e chutei, cara. Major. Major. Eu vou cagar no teu tapete, moleque. Eu chutei. Inacreditável que ele chutou. Eu juro por Deus que quando você morre, o cavalo vai... E eu tava aqui já olhando, sabe se eu não ir pra parede? E aí, só esperando a votação. É essa morte, Vitor. O mouse quase caiu da mesa, moleque. O susto que eu tomei aqui. Não, não. Eu me recuso, eu me recuso. Não é um belo coice. Esse moleque é muito cagão. Esse jogo, ele opera a favor do Vitor. O tempo todo. Eu sou o quê? Haunter, então eu tenho que fugir do Vinha. Cara, sério, dá um ódio. Um ódio mortal, eu vos digo. Mortal. Tava tudo certo, velho. Ah, mataram o Vinha. O corpo do Vinha lá na navegação. Caraca, agora que eu tô vendo. Vi, Mi e Samanta. Eu tava com a Vi, Vi e Samanta. Mas eu tava com a Vi agora. Vi, Ani, você passou por mim. Eu tava resolvendo a sabotagem. A de baixo. Aí eu fui pro outro lado e eu estava com a Vi. Confirma, Vi? Eu tava na sabotagem de cima, mas eu tava fazendo cores ali. Eu fiquei um tempão com a Vi agora. Assim, essa... Porque eu tenho pra dizer que essa morte já tá há bastante tempo. Então assim, eu não tenho... A Ni não é. Ela realmente... Eu acho que não é a Ni. Eu vou na Vi, mas... Enfim, agora é tiro trocado, né? Não, Samanta. Não, peraí. A Vi tá me defendendo. Isso é estranho, Vi. Por quê? Porque se você sabe... Olha só, se você sabe que não fui... E eu, você tá me defendendo pra gente... Ah, eu vou seguir aqui na intuição. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, incluindo a Samanta. É, é. Parabéns! A Samanta era lobisomem. É, é. Lobisomem. Parabéns. Parabéns. Parabéns.